Aô moçada, tô passando pra avisar que saiu o hit da quarentena Corre pra baixar, fique em casa, tá bom? Pra que você não descubra que existe coisa pior que seu ex Segura o hit, bebezão! Ministério da Saúde diverte Fique em casa Chifre não é vacina Chifre não é vacina E pior que tem mesmo, hein? Quando ela me traiu, eu fiquei de cama No boteco, UTI, mais de uma semana Doente de amor, ou viver num drama Com soro de cinquenta em uma veia Com injeção de conhaque De noite, de manhã, de tarde Me curei Cadu dia O coronavírus nunca me acessou O coronavírus nunca me acessou Eu já peguei coisa pior Ainda chamei de amor Eu já peguei coisa pior O coronavírus nunca me acessou 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 Eu já peguei coisa pior Ainda chamei de amor Eu já peguei coisa pior Ainda chamei de amor Se é mais uma noite, é it Corre pra baixar Corre pra baixar, corre pra baixar